E de onde você acha que surgiu essa preocupação com proteína? Outra coisa que eu discuti com ele ontem, que assim, inegavelmente, se você abusar de gordura, se você abusar de carboidrato, você vai desenvolver uma obesidade, desenvolver uma diabesidade, pelo menos desenvolver uma síndrome metabólica, que vai te levar à doença cardiovascular, com certeza, que vai te levar à alteração vascular, com certeza, que vai te levar a riscos diversos de piora na sua saúde, com certeza. Mas proteína é aquela conjectura, né? Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Os estudos que tem da proteína são em pessoas já doentes, né? E a gente chegou, pelo menos o que eu entendi do que ele falou, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, então quer dizer que a proteína não é uma coisa que gera doença, mas num cara doente, pode ser que ela seja, ela tenha algum efeito que a gente não observa no cara sadio. E ele falou, ó, é alguma coisa que talvez seja nesse sentido. O que você acha? De onde você acha que veio essa questão desse medo da proteína? Ah, porque vai dar problema no seu rim, vai dar problema no seu aronde, viriri, bororó. Sabe o que eu acho, Paulinho? Eu acho que muita coisa da proteína, ela começa muito de um olhar médico, com uma pouca visão metabólica, uma pequena visão metabólica. Então, quando você olha pra proteína, você vê que o resultado dela é a produção de amônia, e essa eliminação como ureia, daí a ureia passa a ser eliminada pelo rim, e você faz uma conjectura de que aumenta a proteína, vai aumentar a ureia, vai aumentar a função renal, vai provocar sobrecarga no rim. Só que nenhum estudo encontra isso, né? Nenhum estudo encontra isso, porque o nosso organismo, ele tem uma capacidade instalada pra processamento de substâncias, de nutrientes, e de todas as outras estruturas, muito maior do que a gente usa, e com muita redundância. Então, dificilmente a gente alcança esse limite, né? Então, eu vejo que esse olhar, ele surge muito das conjecturas. É a mesma coisa que falar senão, se você tiver um aumento da ingestão de proteína, você vai aumentar a putrecina. A via da putrecina, ela acontece naturalmente, e ela é uma via importante pra nós, às vezes não quer dizer que você, ao ter mais proteína, você vai ter mais putrecina. Então, muitas vezes, se olha a questão da proteína, da questão das vias metabólicas ligadas ao metabolismo proteico, achando que todas elas acontecem de qualquer jeito. Não, existe toda uma regulação particular. E aí, até voltando no que você falou do colesterol. Quando você pega um indivíduo que tem colesterol alto, se ele contrair a musculatura e ele aumenta a síntese proteica periférica, ele aumenta a remoção de colesterol perifericamente. Então, o treinamento de força é muito indicado pra esse cara, pra ele conseguir baixar o colesterol dele. É vital pra ele. E aí, quando a gente olha pra proteína, muitas vezes as pessoas acham que a proteína em excesso vai trazer como consequência sobrecarga renal. O olhar, ele é um pouco diferente, né? E hoje, a gente tem, claro, uma outra coisa. É mais preocupante a questão do intestino do que a questão do rim. É mais preocupante a mudança das bactérias do intestino a partir de um excesso de proteína, aumentando a produção de H2S, e isso gerando uma inflamação de baixa carga cronicamente do que a função renal, né? Então, é aprender a olhar e aprender a identificar sinais que são mais importantes. Então, eu vejo que a proteína é fascinante por isso, porque ela tem vias que as pessoas hoje começam a descobrir, né? Então, essa via do H2S é uma delas, é uma via mais recente, né, Paulinho? Então, surgem as coisas a partir do que vem aparecendo na literatura mais recentemente, né? Eu concordo absolutamente com você. E o que eu te falo, assim, do ponto de vista médico, o que eu entendo, é que o que a gente tem de reserva de proteína, né, músculo, basicamente, né, ele é muito frágil. E qualquer processo de doença, ele envolve perda de massa muscular. Vou te dar um exemplo. Ontem, um paciente me chama de manhã e ele falou, Paulo, ó, tô com mal-estar, tô com cansaço, tô com uma sensação febril e tô dentro da ardor a urinar. Falei, tá, e o que você fez até agora? Então, eu fui até o hospital, eu pedi alguns, o médico me atendeu, eu pedi alguns exames, mas não parece ser, eu achei que era uma infecção urinária, porque era uma ardor a urinar, mas ele não viu nada disso. Falei, pô, deixa eu ver o que você tem. Ele tinha um quadro de leucocitose, então tinha uma infecção ali, em alguma coisa, agora, ele tinha um aumento muito grande de ureia, creatinina e de PSA. E assim, eu sigo o PSA dele há anos, e sempre teve normal. O que é um aumento agudo de PSA? É justamente uma prostatite. Ela falou, olha, você vai passar no seu urologista hoje? Ele falou, vou. Falei, então, leve esses exames pra ele, porque eu acho que você tá com uma prostatite, eu não consigo te examinar, eu tô vendo só uma parte de exames, não pediu os que eu gostaria, eu tô analisando o que você viu aqui no pronto-socorro. Pelo que você viu no pronto-socorro, eu acho que é uma prostatite, ele vai te dar um antibiótico, mas qualquer coisa, fala com ele, ele me liga, e a gente conversa a hora que você estiver com ele. E aí, dito e feito, passou o urologista dele, e o cara identificou, falou, realmente é uma prostatite, entrou com antibiótico, e seguiu adiante. Mas o que é interessante, você vê que um órgão, tão pequenininho quanto a próstata, ele já é capaz de alterar todo o metabolismo proteico para a espoliação. Como é um paciente meu que, ele não é tão garoto assim, ele tem, ele já é um homem maduro em relação, tanto à idade, quanto à constituição física, ele é bem musculoso, mas ele é um cara de 50 anos. A gente sabe que para manter nossa massa muscular, ele vai complicando ao longo do tempo, porque a gente vai desenvolvendo uma resistência anabólica ao longo da idade. E ele tinha um aumento de ureia e de queratinina. E eu pedi uma cistatina C, porque eu falei, pô, esse processo agudo de infecção, ele pode alterar isso. Principalmente porque ele tinha alteração de TGO e TGP, que normalmente é lesão tessidual. Mas não é possível que seja uma pielonefrite, não é possível que seja uma infecção do rim, porque, cara, se fosse uma infecção do rim, esse cara ia estar de cama, ia estar vomitando, ia estar com uma dor lombar muito grande. E ele não estava relatando isso. E o quanto você consegue mexer com uma infecção num cítio muito pequeno, com todo o metabolismo proteico, ou seja, quanto à nossa massa de proteína ela é capaz de sofrer por um desequilíbrio, uma desordem, ainda que transitória, mas que não de grande monta. E aí a gente volta no Covid falando, pô, o que o cara que tem mais músculo, teoricamente, ele tem uma proteção maior na forma grave? Bom, porque ele tem mais coisa para perder. Simplesmente isso. Você pega um cara rico, você pega um cara pobre, você põe os dois no cassino. É. E deixa o azar tomar conta. Qual que vai tomar o maior prejuízo? É o cara pobre. Ah, mas o rico perde mais dinheiro. Então, mas ele tem mais dinheiro para perder. É. O cara pobre vai sair do cassino sem dinheiro. O cara rico, ele vai sair menos rico, mas ele não sai sem dinheiro. E aí, você falou uma coisa super interessante, porque, falando até na questão do metabolismo proteico, né, quando a gente pensa em termos de degradação proteica, quem degrada mais proteína? O indivíduo que treina mais. A degradação proteica, ela é muito acentuada no indivíduo que treina mais, né, comparado com o sedentário. Então, o sedentário degrada menos, muito menos massa muscular. Só que o treinado produz muito mais massa muscular também. Então, o salto dele é positivo, o balanço dele é positivo. E ele sai de um patamar mais alto. Agora, você pega o indivíduo treinado e imobiliza esse cara por 15 dias, uma semana, põe ele na cama, ele vai perder um caminhão de massa muscular. Você pega o indivíduo sedentário, ele não vai perder um caminhão, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não tem esse caminhão para perder. Então, hoje, e isso é uma coisa muito importante em relação agora, né, com o COVID, quando você pega a perda de massa muscular, um indivíduo que fica internado, ele perde muito a massa muscular e um músculo importante é o músculo diafragmático, quer dizer, dois terços do diafragma, ele é músculo estriado esquelético. Então, se a gente perde músculo esquelético, também perde diafragma. E aí, o cara perde capacidade respiratória, aí o cara morre, né? Então, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, você pega o indivíduo que é rico muscularmente, ele tem um caminhão de músculo para perder. Você pega o indivíduo que não tem, que não treina, ele não tem esse caminhão. Eles podem perder até em percentual, só que o percentual que esse aqui vai perder não muda a vida dele, e esse daqui mata. Você sabe que uma das coisas que a gente estudava em anabolizante era, por exemplo, retirada de paciente de respirador. E quando você retira um cara de um respirador que ele fica muito tempo, como ele não usa ativamente a musculatura respiratória, ele perde. Diafragma, ele perde. Musculatura intercostal, intercostal. ele perde esternocleidomastóide. Então, ele não consegue fazer elevação da clavícula para fazer, tentar fazer um aumento de volume. E uma das coisas que se usava, ou uma das indicações, por exemplo, do decadurabolin, a 19-norte-sosterona, era justamente retirada de paciente de respirador. Mostrando o quê? Que a gente já entendia esse problema do uso do respirador crônico com a perda da capacidade de manter a respiração espontânea. Porque às vezes eu acho que o pessoal também, Ju, eles olham as coisas e tentam simplificar. Tipo, o Covid está fazendo a falência da musculatura respiratória. Também. Mas só o respirador, que é o mesmo que te ajuda, ele também te causa uma perda muscular. Sim. E que precisa ser compensado. Então, quando a gente fala de retirada do respirador, você tem toda aí uma fisioterapia respiratória para desenvolver de novo essa musculatura que foi perdida por conta da ventilação mecânica. É. E o bed rest também. Você imagina, o cara está na ventilação e está lá no repouso, Paulinho, você está com duas facas dessa musculatura dele. É. Não é? Você está com duas facas ali. Porque o cara não está usando diafragma. Ele está em repouso, quer dizer, a situação de uso desse diafragma é muito menor do que é fisiologicamente. E nem exercitando. É ele respirando normalmente no dia a dia dele. Né? Tendo uma ação do pulmão contra a ação da gravidade. E aí, voltando para a questão da proteína, quando a gente pensa no exercício, o exercício, ele é o nosso grande aliado para conseguir manter essa proteína no organismo. Na hora que você tira o exercício, você tira o principal estímulo para isso, né? Até a gente fala muito a questão dos aminoácidos de cadeia ramificada, a ação deles sobre a via de síntese proteica, AKT, MTOR, T76K, IRS1. A gente sabe que tem ação. Só que quando você treina, o efeito sinalizador do exercício para essa via é muitas vezes mais potente do que o próprio aminoácido. Então, o que a gente tem ali, o exercício, ele é o principal adjuvante para a gente ganhar massa muscular. Quando você tira o exercício, aí sim os aminoácidos podem ganhar um cenário importante ativando essa via, né? Que no exercício ela já é supra-ativada, né? Isso para mim, você sabe que é uma coisa de olhar situacional também, né? Porque falar no exercício o BCAA ele não importa. Sabe que quando a gente vai olhar, por exemplo, a via da IRS1, ela tem uma relação muito grande com a resistência periférica à insulina. Por quê? Quando a gente satura essa via, a gente vai para a via da MEC, que ela é vasoconstritura, ou seja, ela diminui o transporte transandotelial de insulina. Então, o que que ajuda, por exemplo, nesse conhecimento? Numa situação de baixa ingesta, o que que a gente pode hipotetizar? você vai ter uma diminuição da ativação da via do IRS1. Se você tem essa baixa ativação, o que que provavelmente vai acontecer? A via da MEC, que fica disputando que nem um braço de ferro, quem que vai fazer mais? Ela acaba sobrepujando que a capacidade da via do IRS1 de fazer vasodilatação e aumentar o transporte de insulina transandotelial. Logo, aonde seria útil, por exemplo, um BCAA ramificado, né? Um amnóstico ramificado, um BCAA justamente no sujeito que tem baixa ingesta. Fazendo com que nessas condições a gente tivesse um fator protetor. Ou como você mesmo já me falou, né? Se tem a mesma sinalização que o exercício, talvez o momento de você usar não seja no exercício. Seja justamente na ausência dele. É exatamente isso. É exatamente isso. É outra coisa fascinante, né? É, porque o que acontece, né? A grande parte dos estudos relacionam a suplementação de aminoácidos sempre ligada ao exercício. E não no momento de repouso, quando você pensa na ausência do estímulo. Porque, é o que a gente falou, o estímulo da contração muscular sobre essa via é um estímulo muito poderoso. então, quando a gente não tem esse estímulo, aí é que você dá espaço para essas ações estimuladoras ganharem o cenário, ganharem relevância, ganharem importância. Então, talvez pensar no dia de repouso ou distante da atividade física, tanto que hoje, isso que você falou é tão importante, Paulinho, hoje a gente fala muito assim, ah, o treinamento programado ele é importante para a saúde da pessoa, sem dúvida. Então, você está lá pedalando, é importante para você. Mas, além disso, você daqui a pouquinho está lá no teu consultório, toda vez que você levanta, vai lá na recepção, vai lá na sala da beta, vai lá falar com o Gui, não sei o que, toda vez que você se movimenta, isso tem um impacto importante para você. E alguém vai falar assim, mas espera aí, para o Paulo, o Paulo que agacha com 500 quilos, não sei o que lá, tal. É, só que toda vez que ele levanta da cadeira, ele está levando até um dos 100 quilos. Então, é um estímulo que não é banal, né? Então, exatamente esse efeito que a gente vê sobre captação de glicose, aumento da sensibilidade à insulina, a gente vê também nesse indivíduo quando ele faz essas contrações ao longo do dia. Agora, e na hora que ele não tem essas contrações? É aí que abre espaço para entrar os aminoácidos com a cadeira ramificada. A gente tem dado com leucina, por exemplo, indivíduo que fez cirurgia do cruzado, mostrando que preserva essa massa muscular quando o cara está parado. Então, o cara é treinado, só que ele fez a cirurgia e ele está parado. Quando você dá leucina, melhora a preservação da massa muscular dele. Ele perde menos. Ele não ganha. Ele perde menos. Mas muito do que a gente faz é justamente para perder menos, né? Você sabe que essa diferença que você fala do arrasto... Vamos chamar de arrasto metabólico. Eu senti quando eu saí da residência. Assim, não imediatamente, porque não é um processo agudo, né? Mas, por exemplo, residência, Ju, a gente ficava de 14 a 16 horas a 16 horas de pé. Tranquilamente, né? Isso contando com os dias, não contando com os dias que a gente ficava de plantão. E eu dava de três a quatro plantões por semana. Então, pensa que eu dormia três vezes por semana tinha semana, né? E, assim, você fala, ah, mas dá para dormir no plantão. Então, mas se você dorme quatro horas ou menos, conta como se você não tivesse dormido. Sem dúvida. Então, era um nível de desgaste metabólico muito grande. Tanto que o meu peso médio nessa época, ele não passava dos 95 quilos de jeito nenhum. E, assim, eu comia o que tinha para comer. Se no Biafra, que era o apelido do restaurante dos residentes lá, né? Você imagina por que que chamava Biafra. Tinha, tipo, salsicha. Eu comia salsicha. Se no Biafra tinha Bife 007, tinha Bife 007 no refeitório da USP lá? Quem que era Bife 007, não? Eu vou te contar o que acontecia lá. A gente tinha Bife 007 com arroz carnavalesco. Arroz carnavalesco é aquele que só vem em bloco. E o Bife 007 é aquele que tem nervos de aço. Boa. Você sabe que, para nós, lá aconteceu uma coisa interessante no Krusk. Na época que eu era estudante, o refeitório era aberto. Então, as pessoas conseguiam entrar no refeitório. Elas não conseguiam pegar a comida, porque a parte que tinha para se servir era fechadinha e tal. Então, você saía dali, mas você ia para um refeitório que era aberto. E daí, vinham os meninos, chegavam assim, você estava lá para acabar de pôr na tua bandeja, ele vinha e punha o dedo no teu bife, falava, tio, você vai comer esse bife? Puta que pariu. É, daí, você falava, muitas vezes, você estava morrendo de fome, você estava agarfado inclusive no dedo dele, morre, eu tomei o seu dedo. E aí, eles pegavam o bife, punham num saco plástico e levavam para as pastelarias que tinham ali na Vital para fazer pastel. Então, aquele teu bife ali virava pastel e depois a Vital. Caramba! Daí, eles fecharam a parte do refeitório, então, o pessoal não consegue entrar mais. Então, começou a preservar os bifes ali. Mas, era isso que acontecia. Isso lá nos idos de 1990, 1988, era exatamente isso que acontecia. Ou seja, roubar o bife do aluno já era uma questão de business já, porque o cara nem roubar para vender. É, não, era trade, era uma trade. Quanto está valendo o bife do refeitório hoje? Daí, tinha cotação lá, O bife hoje está em cotação alta, porque está vendendo pouco lá, está vendendo muito. Era totalmente trade. E quando sumia as pombas lá dos bruxos, provavelmente aumentava os pastéis de frango lá. Sim, essa culpa de colocar a culpa no morcego lá de Wuhan, já podia ter acontecido antes com a pomba lá. Com certeza. Tinha muito frango a passarinho que você olhava e falava, mas esse frango está pequeno, rapaz, o que está acontecendo aqui? Na verdade, ele era pomba a passarinho, ou era quase passarinho a passarinho, né? Nossa, é verdade. Júlio, como é que era para comer na tua época na faculdade, hein, meu? Então, era engraçado, né, Paulinho? Porque assim, a gente tinha, eu lembro de uma cena que foi muito engraçada, né? Meu fascínio com a nutrição começou muito cedo, né? E uma vez a gente tinha lá, na escola de educação física, tinha ali uma lanchonete, onde é o geoauditório. E daí tinha lá a lanchonete, eu estava olhando assim, estava uma moça preparando uma massa com um monte de anel na mão, assim, né? Eu falei para o dono do restaurante, ô, Mário, pede para lá tirar o anel, né? Ele olhou, viu que eu estava olhando, ah, pode deixar, puxa, fechou a janelinha. O anel continuou, certeza. Eu falei, pô, eu não sei onde o anel foi parar essa noite, pô, eu tirei esse anel. Eu comi um negócio e quebrei o dente. E caguei um diamante. É mais ou menos isso. Então, assim, é muito engraçado, porque todas essas coisas, né, da vida acadêmica, universitária, elas ficam marcadas da gente, né? Então, hoje, quando a gente vê as dificuldades de hoje, sem dúvida, elas são muito menores do que as dificuldades da minha época, da sua época, né? Então, a gente vê as dificuldades de hoje, a gente fala, peraí, perto da nossa não era nada, assim como as dificuldades dos nossos pais, né? As nossas dificuldades não eram nada perto da dificuldade deles, né? Então, é muito engraçado, porque eu vejo quando existe uma queixa em relação a qualquer coisa do cruz, que eu falo, poxa, já evoluiu tanto, já melhorou tanto, né? Já foi tão pior no passado, tão desafiador no passado, né? Você sabe, e aí você pode quantificar um número, né? O meu pai, ele trabalhou com o professor Mário Schember, lá no Instituto de Física, e aí ele fala, né, que o Schember, ele tinha, tinha indicação para o Nobel, que seria o primeiro Nobel brasileiro, né? E ele tinha 300 artigos publicados, né? Se você for ver, na vida, 300 artigos, hoje, para um publicador, não é um número expressivo, né, Ju? É, mas veja, na época dele, o cara ter 300 artigos publicados era uma coisa fabulosa. Primeiro, o número de revistas que tinham que publicavam artigos científicos, eram pequenos. O número de revistas científicas que olhavam e davam chance para um artigo brasileiro ser publicado. Era outra história, né? Então, assim, era muito mais difícil. Eu lembro que o primeiro artigo que eu publiquei, em 1988, foi um desafio para a gente conseguir o trabalho ser aceito, foram várias idas e vindas e não sei o quê e tal, até a gente convencer os caras de que era legal. hoje a gente vê os nossos colegas, os nossos alunos, os nossos orientados, eles publicam com muito mais facilidade. Primeiro, que aumentou muito o leque de revistas que tem no mundo que aceitam artigos científicos. Então, aumentou também a competição pelos artigos. Antes era o pesquisador competindo nas revistas. Hoje são as revistas competindo pelo pesquisador. Tanto que a gente recebe convite para publicar artigo todo dia. Olha, estamos fazendo uma revista, estamos fazendo um special issue, estamos não sei o quê e tal, e daí você até contribui ou não. Mas é exatamente essa mudança que tem. Hoje existe uma busca por produtores de artigos científicos para publicar artigos. Por isso que foi tão fácil. Então, o indivíduo publicar hoje dez artigos científicos, não que seja simples, mas não é tão desafiador como na época do teu pai, por exemplo, o cara publicar quatrocentos artigos na vida dele. Então, é outra história, né? É outra história. Era isso que eu queria que você contasse, né? Essa diferença do que a gente tem, assim, nível de volume, e que para a gente também complica cada vez mais, porque se você tem mais ciência sendo criada, você tem mais volume para ser estudado, né? Sem dúvida. E aí, Paulinho, tem um dado importante. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, a gente via que o número de informação que existia no planeta dobrava a cada doze meses. Então, a cada ano dobrava o número de informação que tinha no planeta. Hoje, isso acontece a cada dois meses. Então, você imagina, a cada dois meses dobra o volume de informação. Então, o indivíduo que leva seis meses para terminar uma disciplina, no final da disciplina, ele se souber tudo do início, fazendo uma conta bem de padaria aqui, ele sabe 10%. Isso é verdade. Porque a coisa se duplicou. É, obviamente, que não duplica em todas as áreas. Você vai ter coisas que são mais específicas, como a proteína que a gente falou aqui. Tem artigos sendo publicados? Tem, porém, hoje já é mais consolidado, então muda pouco, não tem tanta informação nova. Outro dia, até coloquei um artigo sobre picolinato de cromo. Você vê que já não tem tanta informação nova, já é uma coisa muito consolidada, já sabe qual foi a população deficiente em cromo, que era a população lá do oeste dos Estados Unidos, a região ali central dos Estados Unidos, pelo tipo de alimentação. Então, é uma coisa bem caracterizada. Então, tem essa mudança também da ciência. Ô, Ju, eu vou tentar lá fazer a manipulação. Obrigado da companhia. Eu que agradeço. muito obrigado pelo convite, Paulinho. Foi uma delícia. Para mim, foi muito demais. Estou com saudade de você. A gente tem que se ver logo essa semana para tomar um café sem Covid aí, viu, meu? Vamos, vamos, estou com saudade de você. Fiquei preocupado contigo ontem, fiquei te ligando para bater um papo com você, mas fiquei muito feliz de te encontrar agora cedo, pedalando aí. cara, ontem a gente terminou, era nove e... umas nove e meia, para lá de nove e meia, assim. A última vez que eu olhei no relógio é da nove e meia da noite. Aí tem os... Aí tem responder os WhatsApp dos pacientes, tem aquele backlog básico do dia. Ainda assim, não consegui vencer todas as tarefas, vou aproveitar agora de manhã. Vou tentar treinar rapidinho agora para ver se eu consigo. Vai lá, vai lá. Bom treino, Paulinho. e o nosso programa já já entra em circuito aí, hein? Ai, que bom. Que bom, que bom. Isso daí tem que entrar mesmo, para a gente fazer esse aeróbio versus musculação sua aí que a gente vai brincar. Vamos, vamos. Ju, beijão. Beijo, obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, galera. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.